16 de março Talvez eu não volte, mas é que... 150 metros, vire à esquerda Vire à esquerda Em 200 metros, vire à esquerda Na Avenida Buriti Vire à esquerda Na Avenida Buriti E depois vire à direita Na PR Francisco Pereira da Silva Vire à esquerda Bom dia Bom dia, seja bem-vindo, querido Obrigado É, por favor